O que acontece é que nós convivemos com uma doença de caráter infeccioso, de cuidados sanitários, enquanto a vacinação é a única forma eficaz de se combater e manter por fim toda a agressividade dessa doença. Enquanto a vacina não é uma realidade de quantidade já de população atingida, nós temos que sim manter todos os cuidados sanitários, distanciamento, de máscara, higiene das mãos, mas lembrar que também nós temos um cenário positivo, nós já temos quase 170 mil pessoas curadas da Covid em Goiânia. Nós temos uma queda da mortalidade justamente por conta da população mais idosa que já foi vacinada, mas nós temos uma grande incidência de mais de 75% dos casos na população entre 20 e 59 anos de idade, ou seja, a população economicamente ativa, que mais está na rua e que precisa sim reforçar os cuidados, porque a vacina hoje é uma realidade somente nesse momento para 44 anos de idade. Certo. Secretário, conta para a gente qual é a nossa realidade hoje aqui em Goiânia em relação à Covid. Por exemplo, os leitos de UTI, qual é a ocupação de hoje? Nós temos uma taxa de ocupação que vem variando entre 70% até 85%. Nesse momento agora, nós temos pouco mais de 72% de taxa de ocupação. Mas lembrar que o mais importante do que a taxa de ocupação é também, quer dizer, tão importante que é a taxa de disseminação da doença, que nós chamamos de R. O R hoje de Goiânia é um R que está abaixo de 0,8, é 0,79 o R dessa semana. Isso significa que a transmissão comunitária, a transmissão da doença, ela vem diminuindo. Mas por que as UTIs continuam sendo usadas e as enfermarias? Provavelmente por um tempo maior de permanência das pessoas, haja visto que são pessoas mais jovens agora que são acometidas, e essas pessoas demandam maior uso da unidade de terapia intensiva. Secretário, e tem algum bairro que a gente pode dizer assim que tem uma concentração maior de pessoas contaminadas, onde o vírus circula com mais agressividade ou não? Na verdade, o que nós temos é um grupo de mais ou menos cinco regiões, sendo o setor Bueno, Jardim América, Pedro do Vírio, Parque Amazônia e Setor Oeste, que sempre concentraram o maior número de casos. Talvez por ser uma população que tenha maior acesso também à testagem, e por ser uma região em que se encontram também uma concentração maior de hospitais e de centros de saúde, que favoreceriam o diagnóstico. Lembrar que a testagem ampliada, que a Secretaria vem realizando desde janeiro, segue uma metodologia diferente daquela que foi usada ano passado. A metodologia agora é de abrangência dos sete distritos sanitários, justamente para se conhecer na plenitude a circulação do vírus, principalmente nessas pessoas que são assintomáticas. Os sintomáticos procuram as unidades de saúde para serem avaliados clinicamente e realizam o exame. Certo. A Covid é sempre um mistério para todos nós, especialmente para o pessoal que trabalha na área da saúde, como você, secretário. Mas existe aí algum planejamento para fazer mais testagens, alguns exames diferentes, um mapeamento diferente em relação às variantes? Porque às vezes a gente trata uma aqui e de repente vem uma lá de Manaus, aí vem uma lá da Índia. Como é que está essa questão? Tem algum planejamento para isso? Qual é a expectativa que a população pode ter? Sim, Juliana, é muito importante você chamar a atenção para essa vigilância em saúde. E essa vigilância vem sendo feita com excelência em Goiânia. Só lembrar que ali no passado, quem notificou, identificou a CEPAP1 variante circulando em Goiânia, no estado de Goiás, foi justamente a Secretaria Municipal, através de sequenciamento genético. Nesse sentido, nós estamos ampliando o sequenciamento genético, que era algo feio em termos de pesquisa associado à Universidade Federal e à Universidade da PUC. Hoje nós fazemos uma contratação com a disponibilidade de até 250 testes por mês. Fizemos um registro de preço, uma contratação em valores adequados, que mostram responsabilidade no erário público. E já temos a solicitação inicial de 1.200 sequenciamentos genéticos a serem realizados a partir da demanda e da necessidade de se identificar tecnicamente pela vigilância em saúde. Quanto mais se sabe, mais fácil a busca pela solução desse problema, né? Agora, secretário, a gente recebe aqui muitas reclamações em questão de agendamento. Algumas pessoas dizem, olha, aqui no aplicativo disse que estava marcado para mim para as 17 horas. Quando eu chego lá, não, já foi às 10 da manhã. Existe, está acontecendo algum problema? Existe uma solução aí para resolver esse problema aí de agendamento? Pode ser que a demanda esteja muito grande? O que está acontecendo, secretário? Juliana, na verdade, esse tipo de erro, ele não acontece, ele não é permitido acontecer. Uma vez que a responsabilidade de definir o local, a data e a hora é do usuário. Ele que marca isso. Isso fica, inclusive, confirmado na tela, através do e-mail, através de mensagem para essa pessoa. Então, existe toda essa documentação. O que nós temos observado é justamente pela escassez da quantidade de vacina, a partir do momento que as agendas são abertas, rapidamente elas se inserem. Existe uma procura muito intensa das pessoas pelo agendamento. E isso acaba, em determinados momentos, sobrecarregando o perfil da tecnologia, mas isso também já foi avaliado pela Secretaria de Tecnologia da Prefeitura de Goiânia, justamente desempenhado ações para que essa aplicativa, essa forma segura, adequada de se agendar a vacina, seja cada vez mais eficaz. Mas lembrando, o grande problema é a escassez de vacinas. Ok, secretário, muito obrigada pela participação, é sempre muito bem-vindo aqui na Record TV Goiás, para trazer informações que são muito úteis à nossa população. Obrigada, bom dia e bom trabalho, viu? Eu que agradeço a oportunidade e reforçamos as pessoas. Vacinem, vacinem também contra influência. Juliana, a Goiânia deu o exemplo, vacinou 33 mil pessoas contra influência no sábado. E isso eleva os índices de proteção contra mais por doença. E as medidas sanitárias, distanciamento e restrição desse momento são muito importantes também.